Aí galera, olha o nosso pirarucu aqui na equipe do cabeção, hein? Topzera, não é? Então agora vamos dar o alimento aqui pros pirarucu, vamos lá! Vai lá garoto! Capricha! Aí garoto! Pessoal, olha só, tivemos um probleminha, né? Estamos resolvendo, ou melhor, já resolvemos, né? E nós estamos com a nossa construção em BH do nosso projeto super intensivo, tá? E a gente vai estar apresentando pra vocês aí nos próximos vídeos, tá ok? E lembrando também que a gente vai estar na Espolondrina, é pessoal! E a equipe do cabeção com tanques no Biofocus e tanque do sistema Haas. Nós vamos estar ali fazendo atendimento bacana pra todos vocês, tá certo? E agora, será que a aquaponia vão se alimentar? Pessoal, dá uma olhada naquele alface, que coisa mais linda, hein? Meu amigo! Mas vamos ver aqui os nossos peixinhos, vem comigo! Ô galera, olha só, se alguém perguntar pra mim assim, André, vale a pena ter uma aquaponia? O que que você acha que eu vou responder pra essa pessoa? Ou melhor, o que que você responderia quando você vê uma cama de cultivo nesse formato? Com os peixinhos se alimentando nesse formato que você acabou de ver? Topzera, meu! Vou responder o seguinte, hein? Maravilha, maravilhas! Mas é isso aí, galera! Vamos comigo, que tem muita coisa bacana aqui no laboratório do cabeção, meu! Aí, pessoal, olha só! Como vocês já sabem, nós temos aqui a nossa aquaponia, tá certo? Que a gente tá montando ali a nossa bancada vertical. É, tá muito bacana! E aqui vai ser a nossa bancada horizontal, tá certo? Lembrando que nós temos dois ambientes, né, pessoal? Aqui é o nosso ambiente da aquaponia com uma temperatura X, tá certo? Totalmente controlado de temperatura pra aquaponia. E aí nós temos o nosso sistema super intensivo, que tá separado, fechado, que a gente tem aqui o controle de temperatura, tá? Nosso biofiltro e agora nós montamos aqui um sisteminha somente pra lêminas. É, o pessoal fica nos perguntando o tempo todo da lêminas. E aqui nós temos aí um sisteminha somente pra manter as lêminas, pra dar de alimento aqui pros nossos peixinhos, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Um abração, fica com Deus. Olha só, muita coisa bacana pela frente. Aqui a gente não para, você já sabe disso, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo, assim se Deus desejar, beleza? Fica com Deus, tamo junto. Abraço, até o próximo! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.